Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Falei galera, beleza? Guta aqui de volta com a DLC do Velozes e Furiosos no Forza Horizon 2 Então bora lá continuar onde eu parei no último vídeo dessa DLC que tá muito foda Vamos iniciar aqui uma corridinha aqui então, né? Vai ser a primeira corrida dessa DLC Ia! Eu ia falar vai, mas não saiu a palavra, então foi ia! Ia só o carro que eu tô aqui velho, é isso mesmo? É galera, aquele carro do Vin Diesel lá, do Toretto Acho que é mano, certeza Ai, ai, controla Pera aí galera, deixa eu desligar essa música, tá muito alto Não precisa desligar não, pode só deixar mais baixo Beleza, vou salvar aqui Vamos prosseguir aqui então Comecei barberando lindamente Vamos tentar melhorar isso daqui Pá, passei um Caramba, velho Ui, ui Nossa, esse carro é meio ruim pra virar, hein Acho que... que eu consigo... não, vou retroceder mais Tá bom, chega, tá bom Aqui você tem que frear bem antes, porque então você não consegue fazer as curvas Ainda mais que esse carro aqui que é meio duro pra virar Certo? Opa Vamos lá Vamos passando geral aqui, ó Sai daqui, Azulzinho Sai fora A liderança vai ser minha, pô Oh, boa curva Você nem se considerava como um drift Estradas percorridas Engraçado, não dá pra olhar pra trás direto Tem que ficar virando a câmera até chegar lá atrás Não Ai Vai, acelera, acelera, acelera Galera, olha Que louco esse carro, mano Olha o palão doido, vem doido Ai, ai Puta que pariu que eu fiz Não Nossa, velho Quanto carro ali na rua, velho Que loucura Vamos continuar aqui Só que eu não vou bater dessa vez, não Vou até entrar aqui na calçada aqui, ó Corrida bem foda Na moral Nossa, velho Eu esqueço que tem que frear Olha o tamanho da placa ali Indicando pra frear, velho Pra frear, não Pra virar E eu não freiei Vamos lá Opa, opa Galera, eu não vou ser muito só Querer ser detalhista, não Mas, né Falando, não Mas essa DLC de início Ela tá muito louca E ela é bem no foco do Velocity Fierce 7, né Que é o novo Eu quero zerar essa DLC logo Pra me pegar Pra ver se tem alguma coisa do filme Não spoiler de como é o filme Ou até mesmo o final Tomara que não, né Porque então vai perder a graça Mas o spoiler de alguma coisa do filme Algumas cenas e tal Que não foi mostrada em trailer Aí vai ficar bem louco, hein Vai, 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 vai Opa Estamos na estrada de chão aqui, velho Vamos nos concentrar no nosso traçado bem louco Ó, ó Ah, mano Se eu tivesse batido Seria sido um drift bem louco, hein Ó Não, não deu Esse carro aqui é bom fazer drift Só que tem que saber controlar E fazer a curva, né É só chegar e sair virando Que ele faz o drift perfeitamente, não Aqui vai do jogador também, né Ó, ó Peguei desse dono aqui A milhão, a milhão Opa Aqui não tem freio, não, fi Ô, agora tem que ter freio, sim, fi Agora tem que ter freio Ha Chamei o carro de lado ali na curva, velho Bom, eu nunca Tô lem... Eu nunca Parece que eu não lembro dessa pista Desse lugar no Horizon 2, hein Não tô lembrado Quando eu zerei, né Olha lá, a chegada Estamos no final já Já vamos chegar Cheguei Primeiro lugar Mano Que que é isso, hein É, galera É o carro do Toretto mesmo George Charles Chargers 70 Muito foda Então, galera Se curtir o vídeo Não esquece de avaliar Clicando aqui no gostei Aqui logo abaixo Pra me ajudar Favorita o vídeo Pra ajudar na divulgação também Me siga nas redes sociais Facebook, Twitter Os links estão todos aqui embaixo Na descrição do vídeo Três por dia Então fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui E o carro é meu, galera É isso aí Tchau 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 Tchau